E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nathanael trazendo mais um vídeo pro canal aí Dessa vez vem que trazer um mod aí né, um mod pro Minecraft 0.15.3 E esse mod aqui é o mod do Luke Brock Hardcore galera Nossa, esse mod aqui tá bem foda mesmo né Então né, eu vou mudar a visão aqui né, deixa eu voltar aqui a opção E a dificuldade tem que tá no máximo aí né, porque o negócio aqui é hardcore né Então vamos pôr na terceira pessoa aqui, vamos voltar aí né Então galera, pra você tá colocando mod aí né, você vem aqui, põe aqui no chat aqui Põe barra, deixa eu, nossa, tá meio bugando aqui velho Deixa eu ver aqui, vai, 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 nossa, tá meio bugando esse trem aqui Então galera, aí você põe barra, hardcore aí né, deixa eu pôr aqui, barra, hardcore E põe com H maiúsculo aí né, com H grande aí, quem não sabe Então vamos aqui pra frente aqui, você pega, clica ali né Ela apareceu um pack aqui de Luke Brock aqui né A Luke Brock aqui tá bem diferente aí, tá aparecendo um É, tá bem diferente esse, a textura dela Nossa velho, olha que já veio pra nós aí Um monte de flechas aí né Nossa, vamos ver aqui o próximo, vamos ver se nem tem sorte nesse aqui Nossa velho, tá crashou, nossa velho, vai crashar o Minecraft tudo aqui Tá louco Tá um tanto de ghast ali, vai, vai, nossa, vou morrer Morreu, ai, meio coração, meio coração só velho Nossa, aí lá, tá louco, olha Vou morrer desse jeito aí Nossa Deixa eu tentar tirar a dificuldade E morreu Nossa, deu nem tempo, tá louco Nossa, então vamos ver aqui, então galera, pra você tá sonando aí Nossa, deixa eu tirar isso aqui, senão eu vou morrer, cê é louco Esses ghast aí não dá sossego pra nós aí, hein Vamos por aqui, vamos voltar Aí, vamos, 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 vamos Vamos tentar, aí Nossa, crashou, crashou o quê? Aí, nossa, descaxou, vamos ver Então galera, pra você tá pegando a Luke Brock de novo aí, né Aí só pega e vem aqui no chat aqui, ó E põe, você vai no chat e coloca lá, é, é, hardcore de novo Aí vai aparecer um pack pra vocês aí de novo, aí ó Aí é um pack que de novo aí apareceu Aí vamos ver esse aqui, vamos ver esse pega aqui Vamos quebrar aqui pra ver o que que vem O que que será que saiu aqui? Nossa, aí saiu só peixe aqui, creio Nossa, só isso, não tô com sorte não, né Vamos ver aqui o que vem pra nós Nossa, velho, virei o fresh agora Agora eu sou o fresh Nossa, isso aqui é muito rápido, velho Vamos ver aqui pra cima aqui Vamos tentar sair da água Nossa, ele tá querendo sair aqui Aí saiu, velho, aí que é muito rápido isso aqui Olha lá, não dá nem pra ver onde que a gente vai Nossa, velho, olha isso Vamos ver aqui o próximo Luke Brock aqui, né Vamos pôr aqui, ó, vamos pôr aqui Nossa, vamos ver aqui é ela Nossa, morri já, galera Nossa, tá louco que ele vem Nem sei o que que vem Vamos ver o que que vem aqui pra nós aqui Vamos ver, nossa Lá vai, nossa, morri de novo, que isso Mão sorte que eu tenho Então galera, esse aí foi o vídeo aí, né Espero que tenham gostado aí O download do mod vai estar na descrição aí Pra você estar baixando aí, né Então se inscreva no canal aí, né Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo Então é isso aí, né Valeu, falou E fui! Tchau! Tchau! Tchau!